A Praça do Martim Muniz Foi na Praça do Martim Muniz que iniciámos o nosso percurso a bordo do Elétrico 28, um dos mais carismáticos que nos leva a passear por Lisboa e pela sua história. A praça foi construída no supé do castelo de Lisboa, no coração da freguesia do Socorro, em memória desta personalidade, que terá sido uma preciosa ajuda na conquista de Lisboa aos Mouros em 1147. O 28 seguiu o seu rumo pela Rua da Voz do Operário, no Bairro da Graça, passando por alguns prédios burgueses de finais de 800. Podemos também avistar, durante o percurso, antigos palácios e a Igreja de São Vicente de Fora, cuja construção foi iniciada em 1147 por Dom Afonso Henriques e se prolongou até ao século XVIII, quando foram acrescentados os azulejos inspirados nas fábulas de La Fontaine. Outros monumentos de destacar são, de facto, o mosteiro que foi residência do cardeal patriarca até 1910 e o Panteão Nacional dos Reis da Dinastia de Bragança, na barroca Igreja de Santa Ingrácia, onde se situam alguns sarcófagos reais, como o dos últimos monarcas portugueses, Dom Carlos e o príncipe Dom Luís Filipe. Bem perto, no campo de Santa Clara, decorre a conhecida Feira da Ladra, onde parámos para ver o que se vende. Esta reúna o artesanato e as velharias às terças e aos sábados, ocupando por completo o local que se invade de gente. Seguiu-se, depois, pela calçada de São Vicente e por um emaranhado de ruas estreitíssimas de um só sentido que o elétrico contorna incrivelmente, passando renta às portas e janelas das casas, com o condutor a talentar a campainha a avisar algum motorista distraído que venha em sentido contrário. A saída desse labirinto urbano conseguimos ver o Teres, avistado do Largo das Portas do Sol, onde surge a Lisboa Romana. A vista do Mirador de Santa Luzia dá para os telhados das casas do Bairro de Alfamo, com as suas ruelas, becos e as mais tradicionais casas de fado, até onde podemos ver as águas do rio, assim como o Casario da Graça, o Monte da Graça e o Castelo de São Jorge. Seguidamente, segue pela inclinada travessa de Santa Luzia, com lojas de artesanato e antiguidades. Passámos, depois, pela sede de Lisboa, o marco da fundação da cidade após a tomada aos moros. Mandada a construir por Dom Afonso Henriques no século XII, o monumento é imponente, com as suas torres e a fachada em estilo românico. O interior revela uma planta em cruz latina, com 60 metros de comprimento e 22 de largura, quase uma centena de argos românicos, rica sacristia e capelas com traços góticos, além de elaboradas talhas, pinturas e antigas argas tumulares. Logo a seguir, avistámos a Igreja Pombalina de Santo António da Sé, construída em homenagem ao Santo Lisboeta, que ali terá nascido nos finais do século XII, com uma sinal ou uma lápide na cripta do edifício. No pequeno largo fronteiriço, decorado com a estátua do Santo Padroeiro da cidade, iniciam-se os cortejos populares de dia 13 de junho, seguindo pelas ruas de Alfama. O 28 continua o seu caminho, atravessando a Baixa Pombalina, o mais emblemático traçado urbano da capital, delineado após o terramoto de 1755 pelo Marguês de Pombal e sua equipa de engenheiros. Num relance, é possível ver da janela do elétrico o perfil do arco da Rua Augusta, que se abre para a Praça do Comércio, com a sua renovada arcaria Pombalina e também o Rio Tejo. Seguidamente, o 28 começa a subir mais uma colina, passando em frente de imponentes palacetes, rumo ao renovado e elegante bairro do Chiado. Ali ao pé está a Brasileira, um dos cafés mais emblemáticos de Lisboa, com o poeta Fernando Pessoa à porta. Numa das travessas laterais está a ópera São Carlos, inaugurada em 1793, e na Rua Serpa Pinto fica o Museu do Chiado, sediado no antigo convento de São Francisco, com a sua coleção de pintura e escultura portuguesas. As igrejas de Nossa Senhora do Loreto, datando do século XVI, e a Igreja de Nossa Senhora da Encarnação, inaugurada em 1708, guardam, uma de cada lado, o bairro do Chiado. No Largo de Camões, a estátua do poeta maior da língua portuguesa domina o cenário que assinala a entrada para o bairro alto, onde existe grande vida noturna Lisboeta. O recurso continua pela Rua do Loreto, o Largo do Calhariz e a Calçada do Ponto, cujas transversais abrem caminho para o Mirador de Santa Catarina, com outra panorâmica do Rio Tejo, e o pitoresco elevador da Bica, que sobe e desce pelas estreitas fendas abertas por outro terremoto que abalou a cidade em 1597. Palácios e igrejas continuam a marcar o caminho pela Calçada do Ponto, especialmente o ex-Palácio Oitocentista dos Ducos de Palmela. Hoje cede uma instituição financeira, e o Palácio Teles da Silva, ou Palácio do Correio Velho, que agora funciona como uma casa de leilões. A Igreja Paroquial de Santa Catarina, ou Igreja dos Paulistas, ergue-se majestosa em balaústres e torres desde o século XVII. O caminho desubre e desstreita-se, e o XXVIII atravessa uma zona modesta com casas e comércio populares, para então alcançar o cimo da Rua de São Bente e deixar à vista o edifício da Assembleia da República. Antigo convento de Beneditino, do século XVI, ex-torro do Tome, no século XVIII, e hoje património nacional e sede do Parlamento Português, a encosta que marca a calçada da Estrela é Íngreme, mas o elétrico segue destemido até ao largo da Estrela, onde estão a Basílica do Sagrado Coração de Jesus, ou a Basílica da Estrela, obra erguida no século XVIII, e o Jardim da Estrela, em estilo romântico, com o seu perito central, alamedas, esculturas e laus. Segue-se então o trajeto final do XXVIII, passando pelas ruas elegantes do bairro de Campo de Orique, recheadas de edifícios do início do século, lojas e pastelarias. O elétrico percorre a Rua Saraiva de Carvalho, até fazer uma paragem em frente da Igreja do Santo Contestável, um monumento de meados do século XX. A paragem final é em frente ao Cemitério dos Prazeres, uma antiga quinta, onde existe uma fonte quinhentista, que se acredita ser uma fonte santa devido à aparição da Virgem. Legenda Adriana Zanotto